Quando eu li aqui nos comentários que o Alibata gravou Poemian Rhapsody, eu não acredito, eu tenho que ver. Então fica comigo aqui até o final, vamos ver qual foi esse resultado. Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Danilo Carmel, é um prazer enorme estar aqui. Hoje eu quero ver como é que alguém consegue fazer Poemian Rhapsody no violão. Se bem que, em se tratando de Alibata, tudo é possível. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não consigo acreditar, cara. Ele fez. Olha, eu não vi nem um minuto da música ainda e eu já estou completamente emocionado. A Alibata realmente é um mestre do violão. Eu nunca vi ninguém tocar violão desse jeito, cara. E aí, eu não vi não sei o que eu não sei. E aí, eu vou te dar. E aí, eu não vi nem um mestre do violão. E aí, eu não vi nem um mestre do violão. E aí, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar. Antes de ver, eu não sei o que o Alibata faz com o violão, cara, é absurdo. Ele tem o domínio completo da sonoridade que um violão pode oferecer. Todas as técnicas que a gente usa para tocar violão, two-hand step, hammer, harmônico, ele faz maravilhosamente. É difícil fazer harmônico, hein? O harmônico é uma nota que fica soando. Você bate com uma certa força na corda, mas você abafa ela ao mesmo tempo com a mão que você faz o acorde. Quem não é canhoto, faz com a mão esquerda. E a nota soa muito mais aguda do que ela costuma sair. Então, é um artifício que se usa para quando a gente quer que a nota saia uma nota aguda com um som mais limpo e mais liso. E aí, eu vou te dar. É lindo demais, cara. É lindo demais, velho. É impressionante. É uma execução tão magnífica que a gente consegue perfeitamente. Não precisa ouvir nenhum áudio original. A gente... A música original já vem na nossa cabeça automaticamente. É um modo de tocar violão que, para mim, não tem precedentes. Eu já vi muita gente que toca bem. Conheço muitos violonistas muito bons. Mas como a Lipa tá... É demais, cara. É isso aí. Eu vou te dar. Legenda Adriana Zanotto E é tão rápido que a gente mal consegue ver o que ele tá fazendo ali na mão do acorde É impressionante, é um absurdo, cara O Alipatá é um monstro tocando Eu acho que o Alipatá tem ouvido absoluto Porque ele consegue encontrar qualquer tipo de som e reproduzir no violão Você tem que ser um músico com muita sensibilidade auditiva pra conseguir fazer isso E habilidade então nem se fala, né? Você tem que estar ali com a música na ponta do dedo Conhecer muito bem o instrumento que você tá tocando Não é fácil, viu gente? É uma qualidade muito admirável Então, eu vou deixar aqui o Alipatá Eu vou deixar aqui o Alipatá Eu vou deixar aqui o Alipatá E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não consigo pensar em nada mais perfeito para isso. Dá para cantar junto. É maravilhoso. É isso aí meu amigo. Eu espero que você tenha gostado. Tanto quanto eu gostei. E se você gostou então. Aquele like. Eu volto no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui!